Tudo certo acontece, ou seja, trazer a consciência da não existência do erro. Alguém disse que errar é humano, e essa energia ficou colocada, criou-se uma egrégora e todo ser humano acha o achismo que ele erra. E aí alguém disse que reconhecer esse erro é divino, mas o divino não erra. Eu falo muito isso aos meus alunos, que você daqui pra frente você não erra mais. Eu falo que você se engana. Então quando alguém diz pra você, você errou aqui, desculpe, eu me enganei. Então com essa consciência, o que acontece com isso? Um pouco mais adiante, com essa prática, você passa a não errar mais na vida. Porque você entende que o ser humano é perfeito. Que o ser humano não é imagem e semelhança. Semelhante é parecido. O ser humano é imagem e igualdade dele. O ser humano também não erra.